Lançou, vermelho, lançou nível acima de lendário tier 4, velho, número 4, número 4, ó, olha isso aqui Tudo tier 4 até as secundárias mais 7, o colar e a arma tem um número 1, é um acima de lendário isso aqui E ela botou mais 10 já, mano, começa o craft então, que jeito, caraca, que absurdo, né, velho É um lendário especial, né, é um acima de lendário tier 4, na real O craft, cara, não é mais cópias da arma, é uns itens adicionais que você usa, tá ligado? Você meio que pega tier 4, coloca uns itens adicionais, acho que é item de artefato dragão, se eu não me engano O tito de sal dela deita o Vanin e vai vendo, não duvido, se a gente faz conta é forte, você é louco, mano Tá mais focado no Vanin, pra eles te venderam o char do Mirafor? Não, obceca, eu não vou sair do Mirafor de jeito nenhum, não tô mais focado no Mirame, não É por causa que é um jogo novo, tem mais coisa pra fazer do que o Mirafor, que já tá mais avançado A gente tá jogando o PVP do Mirafor, tá ligado? Que tem 4 vezes o dia Por mais que em live eu fico repartindo o tempo, cara, eu tô comparecendo todo dia, 10 horas da manhã e meio dia nos PVP scan do Mirafor É que vocês não veem fora de live, então parece que eu tô mais no Mirame, mas mano, eu tô bem mais dedicado no Mirafor Bem mais dedicado no Mirafor O Mirame é muito automático, tá ligado? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br